Beleza pessoal? Hoje mais uma vez aqui mostrando para vocês o Jeep Renegade Hoje eu mostro para vocês o computador de bordo do Jeep Renegade É um computador de bordo dos mais completos que tem no mercado Principalmente na área de PCD Bom, vamos lá então Aqui a gente tem esse primeiro item que seria o velocímetro digital Além do analógico tem o digital Então pelos comandos aqui direto no volante Vou mostrar para vocês aqui como funciona E o que tem nesse computador de bordo do Jeep Renegade Vamos lá, setinha para baixo A gente vai entrar no menu número 2 Informações do veículo Aqui a pressão de pneus Para você que não sabe o Jeep Renegade ele tem monitoramento da pressão dos pneus Temos aqui também Temperatura do líquido radiador Que é a temperatura da água Temos aqui também Temperatura da transmissão Que é a temperatura do câmbio Temos aqui também Temperatura do óleo Mais uma vez aqui Temperatura da bateria Desculpa Tensão da bateria E temos aqui também Por último Tempo que falta para minha revisão 2.369 km Ou 150 dias Então já aqui no item número 2 Do menu Você vê que tem muitas informações Isso aqui não é qualquer carro que tem Viu pessoal Podem pesquisar aí os concorrentes do Jeep Renegade Essas informações aqui Não é qualquer carro que tem Então é um computador de bordo muito completo Não é esses basicão Que só mostra aí a autonomia do carro Bom estou no item 2 Agora vou para o item 3 No item 3 ele vai mostrar a economia Que é o que? A autonomia do carro Em relação ao que eu tenho aqui De combustível O consumo instantâneo Aqui o consumo médio 5.7 Aqui eu estou no álcool Na cidade tá pessoal Estou no álcool aqui Aqui conforme você vai andando com o carro Essa flechinha ela vai seguindo para o 15 Para o 30 Ou vai descendo Que é o consumo instantâneo Aqui no item 4 A gente começa a falar de novo De consumo de combustível Aqui ele é bem completo Ele vai marcar a distância Toda vez que você Pelo menos eu faço isso Eu enchi o tanque Eu pego e zero Então ele começa a contar tudo de novo A distância por quilômetro Quilômetro médio E o tempo de viagem Então aqui você pode ver Que é o trip B Vamos supor que você Vai fazer uma viagem E queira saber o consumo Distância e tempo Só dessa viagem Então você pode escolher O trip A ou o trip B Para você fazer essa medição Mais um pouquinho aqui Deixa eu voltar aqui Que eu passei reto Trip A Tá vendo? E temos o trip B Que é as duas em marcação Aí dá pra você fazer média De velocidade Média de tempo Quilômetro Distância Todas essas coisas assim Dá pra você ver nesse item aqui No item 5 Tá escrito mensagens O que o jipe Renegade tem? Qualquer tipo de anomalia No carro Ele vai mostrar pra você No sistema de mensagem Por exemplo Esses dias Uma das luzes Da lanterna Estava com uma falha Né? Então aparecia aqui Corrigir luzes Ou luzes com problema Alguma coisa assim Eu não me lembro muito bem O que tava escrito Mas apareceu aqui Então ele fala pra você O que o carro está tendo De defeito no momento Né? Então eu peguei Fui lá na concessionária Falei Tá avisando que tem luzes aqui O cara deu uma olhada Era a luz que tava Lá na lanterna Tava mal encaixada Não precisou nem trocar Então é importante Esse menu aqui Que ele mostra Qualquer tipo de anomalia No carro Aqui Chegando aqui No item 6 Configuração de tela Então Pressionar ok Para entrar E configurar a tela Apertando ok Aqui Nós temos aqui Várias opções Ó Pra que que servem Essas opções? A configuração de tela Você vai configurar Essa tela aqui Por exemplo Onde você quer Que fica a hora Onde você quer Que fica a temperatura Onde você quer Que fica aqui A data disponível Então você consegue Configurar Por exemplo Vou dar um exemplo Aqui pra vocês Do meu lado esquerdo Superior Tá a hora Né? Então eu vou colocar aqui Ó Lado esquerdo Superior Vou colocar ok E vou escolher O que eu quero Eu vou escolher A data Pronto Você viu Que já mudou A data Então eu tirei A hora E coloquei A data Agora vamos supor Que eu quero A temperatura externa Tá vendo? Fica duas temperaturas Aqui Então esse menu Aqui é pra você Configurar a tela Ó Se eu não quiser Nada Sumiu Tá vendo Que tá sumindo lá Então eu vou deixar Na hora Vou dar um ok Aí salvou Então é muito legal Esse item aqui Você consegue Dar uma configurada Agora aqui no No outro menu Que seria Vamos lá Tô no 6 Configuração de tela 7 Configuração do veículo Aqui você tem Tem a opção De configurar Algumas coisas do veículo Vamos ver O que que tem Segurança Né? Coloca segurança No meio Aperta ok Passageiro do airbag Você consegue Ativar Ou desativar O airbag Do passageiro Né? Você pode ver aqui Que tá em on Deixa eu mostrar pra vocês Tá em on, né? Aí eu venho aqui Ó E vou colocar em off Ó Ó Em off Aí o que que acontece? Nesse momento aqui Ele vai pegar E vai tirar Esse Peraí Deixa eu voltar aqui Mostrar pra vocês Direitinho Passageiro airbag Eu vou escolher off Aí eu vou escolher assim Pronto Aí ó Voltando pra cá Vocês viram que aqui Tava em on Aceso Agora aqui tá em off Muita gente não sabe Mas pra que Que eles colocam Off aqui Pra se caso Vocês for andar Com alguma cadeirinha Alguma coisa Aqui na No banco da frente Pra quando Ter algum acidente Alguma coisa O próprio airbag Não causar Nenhum acidente Aqui Então dependendo Do que você for Colocar aqui No banco da frente É uma cadeirinha Alguma coisa Aqui tem que sempre Tá colocado aqui Em off Não em on Então agora Eu vou lá no painel E vou controlar Isso daqui Agora eu vou colocar em on Vamos lá Pra vocês verem aqui Aqui a gente faz Tudo na hora Se não sabe Aprende Ó É Já tá no meio Né Então eu vou colocar ok Agora eu vou colocar aqui Ó em on Ó Foi em on E agora eu vou confirmar Que sim Pronto Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Ó Tá vendo Aí acendeu aqui Então é assim É Esse último Item aqui Do computador de bordo É pra configurações Do veículo Aqui Speed limit Aqui é o seguinte Ó Tá vendo Essas Essas Esses números aqui Ó Você consegue controlar O limite De velocidade Que você quer Tá Por exemplo Eu vou colocar aqui 50 Porque em São Paulo Tudo é 50 por hora Então eu coloquei aqui Ok O que que acontece Quando ele chegar A 50 por hora Ele vai dar um apito Um aviso Certo Isso aqui é uma coisa Se você quiser Que o carro Não passe De 50 por hora Aí você tem que Vim aqui Apertar esse botão Aqui Ó Speed limit Ativado 50 km por hora Por que? Quando eu apertei Isso daqui Eu liguei O limitador Automático Então vamos supor Que eu esteja andando A 45 Quando eu chegar A 50 Eu vou apertar O acelerador E o carro Ele vai Como se fosse Entre aspas Travar Ele não vai Sair de 50 por hora Então ele vai Cravar em 50 por hora Então mesmo você Acelerando mais Ele não vai Passar de 50 por hora Então esse carro Ele tem dois Dois módulos De limite De velocidade O primeiro Que é o sonoro Que foi aqui Onde eu configurei Para vocês Que eu mostrei Voltando aqui Na segurança Segundo Modo É esse modo aqui Que fica Junto com O piloto automático Que aqui É a velocidade Cruzeiro E aqui É o controlador De velocidade Então existem Duas formas Por exemplo Como é que eu uso Na cidade Eu coloco O sonoro Então estou andando Ali numa boa Passou Do 50 51 52 Ele já dá Um apito Opa Aí eu já tiro O pé do acelerador E vou Tranquilão Por que? Se eu entrar numa via Ou outra Que eu posso ir a 60 Então eu vou estar Com ele Só no sonoro E vou conseguir Chegar até 60 Agora se eu tiver Com ele ligado aqui Aí eu não consigo Passar de 50 Aí mesmo Se eu tiver Numa outra via Que eu possa chegar Até uns 55 60 Ele não vai passar Porque ele vai estar Bloqueado O sistema dele Então pessoal Esse aqui é o computador De bordo Do Jeep Renegade Vamos lá No item 7 Configurações Vamos ver se tem Mais alguma coisa Segurança Tem luzes Vamos colocar aqui Nas luzes Flaming home Esse daqui É o seguinte Esse flaming home Aqui é quando você Desliga o carro Você saiu do carro Desligou o carro Saiu E travou as portas As luzes Ficam ligadas Uns 30 segundos Aí você fala Para mim Mas para que isso? Vamos supor Que você tenha Parado aí Numa rua escura E você desliga o carro Ele fica ligado Uns 30 segundos Para te guiar Para ficar um pouco claro Para chegar até o seu destino É mais ou menos Isso daqui Luzes de urna Você tem a opção De ligar ou desligar Você entendeu? Aqui em São Paulo A gente deixa sempre ligado Porque Se não Toma multa Porque aqui Eu não sei se é no Brasil todo Ou só em São Paulo Mas acho que é no Brasil todo Você tem que andar agora Com as luzes ligadas O que tem mais aqui? Luzes de cortesia Para você ligar ou desligar Que são as luzes Aqui de dentro do carro Gente Esse computador de bordo Do Jeep Renegade Não só do Jeep Renegade Da família FCA Aí eu incluo A Fiat Toro Incluo também O Argo O Cronos Que são tudo carros De uma nova geração Se vocês repararem Existe uma mudança de mercado Na Fiat Na FCA No Brasil Que se vocês repararem São tudo carros Projetados em plataformas Iguais Ou plataformas individuais Mas plataformas novas Né? E Que vai mudar muito A nossa visão Em relação a FCA Fiat Daqui pra frente É A Fiat Começou aí Com a Fiat Toro Depois a Jeep já veio Lançou Renegade Aí já veio Com Compass É A Fiat Já veio Com Argo Com Cronos Você entendeu? E tem muitos outros lançamentos Aí pra frente Então como a FCA É Jeep Fiat Chrysler É tudo uma rede só Eles compartilham tecnologia Então esse computador de bordo Que você está vendo aqui Você encontra também Na Fiat Toro Você encontra no Argo Você encontra no Cronos São tudo tecnologia Que veio Pra Pra todo tipo de público Então você tem No seu carro Uma tecnologia legal E avançada Até porque Se você olhar pra trás Aí você vai ver Que tem carros aí Que você fala Que tem computador de bordo Ah tem Aí você vai ver Ele só marca o combustível ali E a distância E o percurso Que você tem Né? Se você der uma olhada Por exemplo Na Renault Duster Se você for ver O computador de bordo deles É uma vergonha Né? Então falando aqui Da família FCA Eu sempre falo isso no canal Família FCA Que isso é uma família Que você Você vê que está tendo Uma mudança No Brasil Essa família FCA Então o computador de bordo É esse daqui No primeiro É o velocímetro digital Segundo Informações do veículo Aqui terceiro Temos a Autonomia instantânea Em quatro Tem o trip A E o trip B Trip A e trip B Tá aqui No cinco Tem aquela mensagem Que eu falei pra vocês Qualquer anomalia Que tiver no carro Ele avisa você Configuração de tela Que eu mostrei pra vocês Aqui Configura todo O sistema da tela Aqui nós temos A configuração Veicular Que são luzes Sistema de segurança Trava Porta Essas coisas tudo Você consegue configurar E volta aqui Porta aqui Do motorista Não abre as quatro Portas Então isso é uma coisa Minha Segurança minha Você entendeu Então o que que acontece Vamos supor aí Num momento De emergência Não sei Alguma coisa assim Você abre pra Pra abrir o carro Você consegue correr Entrar dentro do carro E se algum bandido Tentar entrar pela porta De trás Ou pela porta Do passageiro Vai tá travado Por quê? Porque na hora que você Acionou e correu Pra dentro do carro Abriu só a sua porta Então você entra Já trava Aí você tem Alguns segundos aí De esperança Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado Dessa dica É um vídeo aí Que eu resolvi fazer Pra vocês Que às vezes A gente até tem O Jeep Renegade Mas acaba No dia a dia Passando despercebido A gente não Não acaba sabendo Várias coisas Que o veículo Tem aí de bom E de tecnologia Aqui mais uma vez A nossa central multimídia Android Ar-condicionado super bom Volante multifuncional aqui Você que não é do canal Que chegou agora O nosso canal Ele preza muito Pelo Jeep Renegade E a Fiat Toro Eu tô um tempo Sem postar Vídeos da Fiat Toro Mas logo mais A gente vai ter Novidades aí Pra vocês E se inscreva no canal Deixa o seu joinha aí Vocês que já são Do canal aí Se tiver mais alguma dúvida Ou se eu falei Alguma coisa aqui Que vocês Viram que eu me equivoquei Ou alguma coisa Que vocês sabem Mais do que eu Vamos comentar aí A gente que é dono De Jeep Renegade Pra gente usar o carro Aí o máximo Que ele pode Proporcionar pra gente Beleza pessoal Adeus Arturos Adiós Obrigado.